Uma das vantagens em se ter um Traver Models atachado no seu modelo hidráulico é usar ele para visualizar o seu terreno quanto as curvas de nível ou os triângulos. Então aqui na edição do Traver Models você pode ativar a visualização de curvas de nível, ativando essa caixinha definindo o intervalo de curva menor e a curva mestra e as respectivas cores ou ativar também os triângulos para ter... os triângulos ajudam muito para ter noção do grau de detalhe do modelo de terreno. Então, por exemplo, vou aqui ativar os triângulos só para ver. Então aqui é um modelo de terreno que dá para entender que tem o detalhamento das ruas, do contorno do projeto urbanístico. Dá para ver aqui o detalhe da calçada, da rua. Então quando a gente tem uma superfície assim com um grau de detalhe interessante, a gente pode usar ela para fazer uma leitura melhor do terreno e ajudar, por exemplo, na inserção de elementos de captura superficial como canaleta, boca de bueiro, caixa de entrada e etc. Então aqui uma ferramenta que ajuda, aqui na ferramenta da Terrain Models, seria nesse botãozinho, o Dawson Trace que faz um desenho de uma linha de montante para jusante para entender o caimento. Então essa aqui é uma ferramenta que ajuda a fazer este entendimento. Então você pode configurar aqui qual que é a depressão mínima para ser considerada. Então onde você clica no terreno ele faz uma linha de montante para jusante mostrando o caimento. Então aqui a gente consegue entender aqui para essa rua, esse aqui é o ponto baixo. Então para entender os pontos baixos você pode ir colocando várias linhas, aí você consegue, por exemplo, achar um ponto interessante para colocar uma captura superficial, uma boca de bueiro, por exemplo. Depois que você colocar as linhas, dá para limpar elas clicando aqui no Clear. Então essas linhas ajudam a fazer a leitura do caimento do terreno. Outra coisa que ajuda o modelo de terreno é na hora que você insere um elemento, tendo o terreno atachado. Então eu inserir aqui o elemento, ele já vai fazer aqui a leitura da cota do terreno do elemento. E se você mover o elemento para o canto, a informação é automaticamente atualizada. Quando você já tem os elementos traçados, por exemplo, aqui eu já tenho uma linha de rede e eu tenho aqui, eu descobri que esse aqui é o ponto baixo, você pode inserir elementos intermediários. Então, por exemplo, um PV aqui na intermediária deste tubo que já foi colocado, que ele faz a quebra da rede. ele também faz a leitura do terreno. Aí você pode conectar um elemento com o outro, por exemplo. E tendo aqui uma linha existente, a gente pode criar um perfil. Estou aqui em Profiles, dá para criar um perfil de rede aqui entre elementos dessa forma. Aí abrindo aqui o perfil, a gente enxerga aqui o perfil. Então aqui os PVs ainda estão com cotas zeradas. Então aqui a visualização do terreno fica estranha, porque não tem aqui ainda a cota do fundo. Mas eu já tenho aqui um outro perfil situado em uma outra região. Então ativando aqui a iluminação, eu tenho aqui uma linha que eu já tenho cotas de fundo. Aí eu consigo enxergar a rede e veja que aqui a gente tem o detalhe do terreno ao longo da rede. Então é uma outra forma de visualizar o caimento. Então tendo o terreno atachado, o modelo de terreno atachado, a gente enxerga no corte, no perfil, a variação da amplitude.